Este aqui, ele vai falar para a gente como publicar projetos open source com JavaScript. Esse cara, ele é feroz, desenvolvedor web apaixonado, mais de 15 anos de experiência, GDE, Angular, socialista front-end em SPAs e Progressive Web Apps, contribuidor open source, e é mesmo que eu acompanhe as bibliotecas que ele vem lançando. Consultor, organizador do Angular SP, NetApps, e ama tecnologia, JavaScript e tudo que envolve web, e falou aí que está de olho no WebAssembly. Então, agora, vamos chamar aqui o meu amigo Grazel. Fala, Will. E aí, Gui, beleza? Tudo bem com você? Então, bem, e você? Tudo tranquilo. Estava falando com o Álvaro aí, o nosso competidor open source aí de design system. Pois é, cara. Estão fazendo um trabalho legal. Vamos trocar. Quem sabe logo mais a gente não entra no open source também com o voxel aí para o Itaú, hein? Está rolando forte essa conversa lá. Vamos evoluir, vamos evoluir ela. Vale a pena. Então, tudo preparado aí? Quer mandar bala? Deixa eu compartilhar minha tela. Vai lá. Eu estou ouvindo uma música aqui, dá para ouvir? Aparece a música aí ou não? Não estou ouvindo nenhuma música. Então, beleza. Publicando os eventos open source. Você quer ficar na tela ou pode pôr slides? Pode me deixar na tela aí. Tá bom. Então, palmeu é seu. Valeu, Gui. Valeu. E aí, pessoal? Bom, o Gui me apresentou já, né? E eu estou aqui para falar de publicação de projetos open source em JavaScript. Então, a ideia aqui é te dar todo um overview de toda a base que você precisa saber, do que você precisa saber para publicar um projeto, até independente de ser JavaScript ou não. Então, o que é open source? O que são licenças? Quais as principais licenças? Quais os tipos de build que você precisa gerar? Para publicar um projeto de JavaScript. Boas práticas. E vou introduzir algumas coisas aí que, inclusive, vão ser mais detalhadas pelos próximos palestrantes. Logo depois, se não me engano, em seguida, essa palestra tem uma palestra maravilhosa do Álvaro Neto. Do Américo Neto. Eu confundi no nome dos dois, como sempre. Que trabalha lá também com a gente no Itaú. E vai detalhar melhor algumas das ferramentas que eu só vou passar por cima aqui. E daí vocês entram em detalhe na palestra dele na próxima. Maravilha. Bom, o Gui já me introduziu, tá? Eu não vou ficar falando muito. Mas o principal sobre mim aí é que eu já estou trabalhando com a web há muito tempo. Já são uns 15 anos aí. E desde que começou a onda de single page applications, lá por 2011, 2012, mais ou menos, eu comecei a me aprofundar mais e mais, principalmente no mundo de JavaScript, com single page applications, progressivo e BEP. Já trabalhei praticamente todos os frameworks. e tenho buscado cada vez mais trabalhar com open source, tanto em projetos pessoais, que eu tenho vários projetinhos publicados, quanto nas empresas, para ajudar as empresas a trabalhar com o conceito de inner source e de open source. Então, como eu comentei aí, quando o Gui estava aí, a gente tem feito um trabalho forte para conseguir abrir o código fonte de projetos nosso lá no Itaú, como o do Voxel, por exemplo, que quem acompanha a gente nas redes sociais já deve ter ouvido a gente falar dele, que é o nosso design system, e diversos outros projetos lá. Bom, eu também faço parte do Angular SP, que é a maior comunidade de Angular e TypeScript da América Latina. Até antes da pandemia, a gente fazia eventos presenciais com 100 a 200 pessoas, e lotando todos os lugares aí. E a gente, desde que começou a pandemia, obviamente que a gente está online, então a gente tem feito os eventos aí, com a comunidade, palestras online. E pretendemos voltar a ser impossível com todo mundo vacinado, mas quem sabe ainda fazendo o live streaming aí dos nossos eventos. E eu também faço parte do programa GDE, o Google Developer Expert, que é um programa para potencializar, incentivar ainda mais pessoas que já são especialistas em um determinado tema, no meu caso, eu sou GDE de web e Angular, e potencializar essas pessoas que não guardam esse conhecimento só para si, mas compartilham com muita gente e tem um impacto positivo na comunidade com esse conhecimento para todo mundo. Inclusive, a gente, como sempre, estamos buscando diversidade no programa, então se vocês conhecerem mulheres que sejam referências para vocês, que estão compartilhando conhecimento, estão fazendo diferença na comunidade, mulheres e grupos de diversidade em geral, compartilha com a gente, principalmente, para a gente poder ter o programa cada vez mais diverso. E antes de falar de publicação em si, que é o tema principal desse projeto, é importante que a gente entenda o que é OpenSource de verdade, tá? Afinal de contas, o que é? O que come? Onde vive? O que é isso? Primeira coisa que a gente precisa ter muito claro quando a gente está publicando projetos, é que OpenSource não é necessariamente software gratuito, tá? Não é porque ele é open, não é porque o código está aberto, que o código, que não se paga por ele, que não tem como remunerar ele de alguma forma, e não é porque o código está aberto, inclusive, que ele é OpenSource, né? OpenSource obrigatoriamente precisa ter uma licença. Então, quer dizer que se o meu projeto que eu coloquei no GitHub lá não tem licença, não é OpenSource? Não, não é OpenSource. Você obrigatoriamente precisa de uma licença e ela é importante por diversos motivos, tá? Só porque o código está aberto não quer dizer que ele é livre, tá? Tem toda uma filosofia por trás disso. E o que a licença precisa dizer, o que ela precisa explicar para quem está querendo consumir aquele código de alguma forma é, primeiro, quem pode usar o seu código, tá? Empresas podem usar? Pessoas físicas podem usar? ONGs podem usar? Então, quem que, quais são as pessoas que podem usar? Pessoas físicas, jurídicas podem usar? Em que condições ele pode ser usado? Ele só pode ser usado para fazer coisas gratuitas? Ele pode ser usado para coisas pagas? Ele pode ser usado em softwares fechados que não abrem o código? Ele pode ser usado para, sei lá, para projetos de, que vão matar pessoas para fazer armas nucleares, né? Que tipo de projeto eu posso ser usado? Esse projeto, ele pode ser modificado ou ele pode ser redistribuído, ou seja, a pessoa que for usar, ela pode não só usar, mas como ela pode editar esse código que ela pegou e redistribuir ele de editado de outra forma, ele pode ser usado em softwares fechados, né? Que eu já comentei. E quem se responsabiliza ou não se responsabiliza pelo uso desse software? Como vocês viram aqui, tem muitas informações. Se não tiver uma licença, nenhuma licença, por definição, se entende-se que esse código tem copyright. Se entende-se que esse código é seu. E as pessoas não podem usar e assumir que elas podem usar, tá? Elas podem ser processadas se elas usarem um código que não tenha licença nenhuma, porque por definição é copyright. E essa parte de quem se responsabiliza também é muito importante. Porque vamos dizer que você coloque uma licença aleatória ou que você tem inventado uma licença sua e você não tenha colocado quem se responsabiliza por ele, se você se responsabiliza pelo uso do código ou não. E vamos dizer que esse seu projeto tenha sido usado numa usina nuclear. e por algum bug do seu projeto a buzina nuclear explodiu e por consequência matou uma cidade inteira do lado lá. Você se responsabiliza por isso? Você pode ser processado criminalmente por isso? Se não tiver nada na sua licença ou dependendo de como você tiver colocado que se você responsabiliza na sua licença, pode ser que eles descubram que o bug foi lá e venham atrás de você caçar a sua licença de programador ou coisa muito pior. Mas, obviamente, que a maior parte das licenças elas deixam bem clara que os desenvolvedores e a empresa por trás do projeto ela não se responsabiliza por nenhuma espécie de bug justamente para que isso não aconteça. Então, é importante usar licenças que sejam conhecidas que já tenham passado por um batalhão de testes com relação a todas essas coisas. Uma das licenças mais famosas é a GPL. A General Public License é uma licença tradicionalmente usada pelo Linux, por exemplo, e diversos projetos open source mais raiz que prezam pelo open source e usam isso como uma filosofia base que querem levar isso para o mundo inteiro. Ele pode ser distribuído e comercializado por qualquer pessoa. Com GPL você pode distribuir e comercializar esse código por qualquer pessoa. e qualquer software derivado tem de usar a mesma licença. Isso daqui é uma condição importante. Isso daqui se chama de licença viral. Qualquer pessoa pode pegar o seu código que esteja por GPL e comercializar ele e pode, inclusive, fazer dinheiro com ele. Pode fazer uso comercial dele. Só que a pessoa não pode usar outra licença no código que ela estiver distribuindo diferente da sua. Então, uma licença viral ela obriga que quem está usando aquele software use a mesma licença para poder distribuir o seu próprio software. Isso daqui é muito importante. Já rolou muito processo no mundo a respeito disso pelas pessoas usarem um projeto GPL e no final das contas fecharem o código, por exemplo, ou usarem outra licença qualquer. Então, todo software derivado tem que estar público, né? Ele tem que ser open source e o distribuidor tem que avisar o receptor quem está pagando pelo software ou quem está usando aquele software que ele está usando o GPL. Não é só colocar a licença lá e deixar no código fonte mas não ter uma informação clara em algum lugar que quem está usando o software que ele está usando o GPL. Então, isso é uma coisa que a licença obriga que aconteça. E também não tem garantia sobre o funcionamento do software. Então, você não vai ser processado se você fizer o GPL que exploda uma usina nuclear por exemplo. Aí, um exemplo muito drástico, obviamente. E uma das outras licenças mais famosas é a MIT a MIT Ela é uma licença muito simples e é comumente a mais usada atualmente no mercado. Quase todos os projetos têm certos padrões do mercado e no geral usam a MIT hoje em dia. Ela é uma licença que diz que o seu código que esteja sobre a MIT ela pode ser usada de qualquer forma por qualquer pessoa sem restrição. não importa seja empresa pessoa não importa qual a intenção se é comercial se não é é uma licença que ela não é viral tá ela apenas deve ser publicada no final junto com as licenças finais assim ela deve ter avisar que foi usado um projeto que tenha sido MIT uma das pouquíssimas obrigações que a MIT fala mas fora isso todo o resto você pode usar da forma como você quiser inclusive está com códigos fechados então por exemplo o Angular o React o Vue todos eles são MIT e você pode usar no seu projeto de código fechado onde você não necessariamente vai abrir o código tá e não tem garantia sobre o funcionamento também do software então ela também protege os envolvidores que estiverem trabalhando lá de não serem processados por alguma coisa aleatória a MIT também é conhecida com a licença só usa aí e não me enche o saco depois pode usar pode usar não me importa ou tem licenças também que o pessoal usa até de brincadeira que é por exemplo a licença a BioWare License que é uma licença bem parecida com a MIT muito simples com todos mais ou menos o mesmo texto só que ela encoraja o usuário que estiver usando o seu projeto a te pagar uma cerveja para o autor ou ao menos beber uma e não me honra ele caso ele more longe e é claro que isso aqui é uma piada mas tem várias licenças desse tipo mas evite esse tipo de licença de piada para projetos sérios porque o seu projeto pode acabar deixando de ser usado num projeto mais sério porque eles querem com medo de uma condição de piada como essa aí que a empresa pode ser processada por ninguém ter pagado uma cerveja ou brindado em seu nome então cuidado e se você está em dúvida sobre qual licença usar tem uma página que se eu não me engano foi feita pelo próprio GitHub que é o shoesalicense.com onde ele vai te ajudar a te encaminhar para a melhor licença que for para você inclusive para outros tipos de projetos que não sejam só de open source que sejam por exemplo para livros para música para coisas do tipo então existem licenças aí para diversos tipos de projetos diferentes E agora que a gente falou de licença que é muito importante a gente começa a falar um pouco sobre a história dos módulos do JavaScript como a gente fez módulos para JavaScript até então poderia ser muito simples essa história mas obviamente que não é lá atrás a gente não tinha módulo zero JavaScript era uma linguagem conhecida como puramente para validação de formulário uma linguagem de brinquedo e os projetos mais sérios começaram a surgir começaram a trabalhar sempre baseado no escopo global por exemplo jQuery tem o famoso Ciprão como muito conhecido e alguns projetos começavam a escolher um namespace global um nome que aquela biblioteca iria se posicionar no objeto window no objeto global do JavaScript para que você como usuário pudesse usar aquela biblioteca só que obviamente que isso daqui dava todos os problemas mesmo lá atrás além do jQuery teve outros projetos por exemplo que adoravam usar o Ciprão e daí você tinha conflitos você tinha que fazer um estratagema se você por um acaso precisasse usar essas duas bibliotecas ao mesmo tempo na mesma página e daí você tinha que fazer um estratagema para conseguir não dar conflito de namespace usar uma em uma e outra e podia dar um pouquinho de dor de cabeça para quem vem daquela época como eu aí sabe disso até que começou a surgir alguns esquemas mais inteligentes de módulo que não jogasse simplesmente no escopo global da página como por exemplo o AMD que é o Asynchronous Module Definition o Backbone GS por exemplo que eu fiz coisa muito grande com o Backbone GS abraçava o AMD completamente então era um sistema de módulos assíncrono que dependia de algumas funções globais de require e de register se eu não me engano que você podia registrar um módulo e depois obter ele em algum outro momento de maneira assíncrona que era bem legal só que obviamente que o Node.js não quis adotar o AMD eles quiseram adotar o ComJS o CJS que por incrível que pareça não era assíncrono o que me surpreendeu muito na época até hoje eu penso do porquê isso eles fizeram o sistema de módulo síncrono e não assíncrono numa linguagem que é fortemente assíncrona e podiam ter adotado o AMD na época que já existia mas sabe sei lá o histórico do porquê não foi e a gente tinha dois sistemas de módulo até então muito fortes o AMD principalmente no lado do JavaScript no navegador e o ComJS no lado do Node.js e daí todo mundo obviamente quer criar o quê? um sistema de módulos único para guiar todo mundo e criaram um o AMD o Universal Model Definition que era basicamente um padrão de você escrever um módulo que ele ia verificar se tinha AMD e daí ele usava se não ele verificava se tinha o CJS e usava se não tinha nenhum dos dois ele jogava no escopo global então o AMD era um padrão de poder fazer isso de uma forma padronizada que se entendesse com todo mundo só que o mundo meus amigos o mundo é uma caixinha de surpresa né já diria o nosso amigo Joseph Klingler aqui e obviamente que uma linguagem dinâmica como o JavaScript que não tinha módulo na própria linguagem precisava adotar como ele entendeu que isso era importante ter um sistema de módulos na própria linguagem e por que eles iriam adotar uns que já existem correto? se eles podem fazer um novo sistema de módulos que é estático apesar da linguagem dinâmica linguagem ser dinâmica o sistema de módulos de JavaScript é estático ele é analisado antes da execução do código e resolvido antes da execução de código então ele é resolvido de maneira estática que é o ESM o Ecomascript Modules tá? que é o oficial da própria linguagem bacana só que agora a gente tem um problema a gente tem cinco esquemas de módulo JavaScript diferente e não tem como o MD e o Universal Modules Definition fazer a mesma coisa que ele fazia para os anteriores porque o MD é resolvido de maneira dinâmica e o ESM é resolvido de maneira estática então eu não tenho como fazer nenhum sistema de módulos que aceita todo mundo de uma vez só então eu tenho que provavelmente aqui fazer no mínimo dois bandos diferentes um para o MD e o outro para a ESM só que dá para piorar é claro que dá para piorar obviamente que dá para piorar porque os bundlers suportam um tipo de módulos diferentes via configurações diferentes então a BPEC ou LUP vários outros players que a gente tem aí vários deles usam sistemas de módulos diferentes com configurações diferentes deixa a cara todo mundo que quer publicar uma biblioteca que atinja todo mundo o máximo possível de usuários doido e qual que é a versão do Ecomascript que você tem que publicar é no ES5 para atingir o máximo possível de pessoas ou já tem que publicar pelo menos em ES6 ou devo publicar nas versões mais novas vale a pena sim você pensar em publicar pelo menos ES6 e ES2015 mas você também tem que pensar no ES5 e daí resumindo a gente pode fazer uma tabela isso daqui é uma tabela resumida essa tabela aqui pode ficar bem pior aqui que são aqui em cima os tipos de bundle que você pode fazer versus o que cada um dos bundlers aqui das versões do JavaScript e dos browsers o que eles aceitam como eles aceitam de forma parcial ou não então a gente tem muitas opções diferentes aqui e como é que a gente resolve isso como é que eu publico tudo isso ao mesmo tempo bom a resposta mais simples de como eu publico é você faz os bundlers diferentes e o package de JSON vem ao seu resgate então naquela tabelinha lá tem os nomes você coloca o main lá daquela tabela no index.js e daí você tem outros tipos de módulo que você vai colocando os builds diferentes que você vai fazendo em entrepoints diferentes para cada um desses tipos de módulos aqui de build e para cada um dos tipos de módulos que você vai fazer tá então você pode publicar no mesmo projeto build diferentes em entrepoints diferentes no package JSON maravilha mas como que eu buildo tudo isso então build é uma palavra muito boa portuguesada da igreja como é que eu buildo tudo isso e a resposta mais tradicional que o pessoal geralmente vai falar é claro o webpack a gente faz tudo com o webpack hoje em dia quase todo mundo usa o webpack então a resposta mais óbvia é usar ele só que daí por exemplo ou uns tempos atrás se você for pesquisar um pouquinho você vai ver por exemplo que o React ele trocou foi quando aqui abril de 2017 já faz alguns anos já ele trocou todo o sistema de build deles interno de webpack para pull up o que deu um boom na comunidade o roll up ficou famoso naquela época principalmente por causa disso e um dos engenheiros do time que participou dessa conversão eles fizeram um artigo bem interessante que o resumão o TRDL era usa o webpack para aplicações e usa o roll up para bibliotecas cada um deles tem os seus prós e contras mas no geral o webpack ele é muito mais otimizado para aplicações para fazer shaking em aplicação enquanto o roll up ele é muito mais pensado em builds de bibliotecas os diferentes tipos de builds que uma biblioteca precisa mas mesmo assim você não vai usar o roll up na mão você não quer configurar tudo isso na mão existem alguns starters diferentes para projetos tipos de projetos diferentes que você pode utilizar por exemplo um dos mais genéricos que tem é um roll up um starter do próprio roll up aqui onde ele te dá uma configuração básica para bibliotecas que para um projeto mais genérico pequenininho pode ser ótimo para você começar por mais que tenha outros que eu vou te indicar mais para frente que eu acho melhor mas esse daqui pode ser um ótimo começo agora se você estiver trabalhando com um framework especificamente se você está fazendo uma lib uma biblioteca de componentes alguma coisa específica para um determinado framework cada framework tem as suas próprias ferramentas do framework ou da comunidade que resolve esses problemas por exemplo o próprio Angular ele tem um jeito de você gerar um projeto de library você pode dar um ng e se você der um build nessa library ele já vai preparar com todos os tipos de módulos certinho você não vai precisar ver nada dessa tabela que eu te mostrei até agora então o Angular vai resolver tudo isso para você o React por exemplo ele não tem uma biblioteca que eu achei da comunidade que faça isso quer dizer do próprio framework do próprio alibi que no React por si só não é um framework eu não vi nada oficial do Facebook que resolve isso mas tem projetos da comunidade como o NWB que você pode criar como uma biblioteca de componentes com ele e ele vai fazer o build para você já levando em consideração todos esses tipos de módulo o view a mesma coisa também tem a sua própria CLI que também resolve se você marcar o target para a lib mas aí entra um ponto interessante que se você quer levar o seu projeto OpenSense a sério mesmo e quer que as pessoas somente usam e tenham o melhor proveito dela você deveria considerar TypeScript e daí você pode questionar agora e falar ué mas a palestra é sobre JavaScript publicar projetos JavaScript agora você quer sugerir uma outra linguagem mas meus amigos TypeScript não é uma nova linguagem TypeScript tem ficado cada vez famoso mas ainda assim muita gente peca nisso TypeScript é um superset de tipos opcionais para JavaScript que você pode usar ou não aonde fizer sentido para você você não vai ter que aprender uma linguagem completamente nova você pode usar só o que você sabe de JavaScript normal e aonde fizer sentido você adicionar tipos aos poucos isso pode ser bem interessante num projeto OpenSense você adicionar alguns tipos que todo JavaScript válido é um TypeScript válido a gente tem mais de 200 mil projetos no GitHub usando o TypeScript já muito mais que isso provavelmente o número já deve estar desatualizado e tem muitos projetos OpenSense que estão migrando para TypeScript ou pelo menos dando um grande suporte o Angular e o Ionic na reestruturação que eles tiveram eles fizeram tudo em TypeScript o Vue na versão 3 está sendo inteiro escrito em TypeScript o Ember por exemplo começou a usar no novo compiler deles e agora acho que eles estão adotando todo o desenvolvimento interno e a gente tem ferramentas como o Slack e o VS Code que são feitos em TypeScript então você provavelmente usa muito mais TypeScript do que você imagina mesmo se só como usuário e você pode falar que o JavaScript é uma linguagem dinâmica mas os tipos estão lá se você passar um string no lugar de um número ou um número no lugar de um string por exemplo em alguns lugares o seu software simplesmente vai crachar então não é porque a linguagem dinâmica que tipos não existem e pode ser muito bom para você começar a definir esses tipos para os usuários da sua aplicação principalmente na API pública na casca final da sua biblioteca que vai ser usada pelos usuários do seu projeto open source e você ajudar eles deixando isso estritamente claro e com isso você tem alguns benefícios por exemplo tem várias ferramentas que geram uma documentação a partir de uma análise estática do seu código que leia o seu código e gera a documentação a partir do que ele entendeu dela se você deixar tipos na API pública desse projeto essas ferramentas elas podem entender quais são esses tipos e gerar a documentação desses tipos de maneira dinâmica sem que você precise ficar fazendo isso manualmente deixando muito claro isso na própria documentação e inclusive ajudando usuários que não usam o TypeScript porque além disso os tipos que você colocar nessa API pública eles vão ser também publicados no seu projeto e eles vão servir para a inteligência e autocomplete para os usuários da sua biblioteca mesmo se eles usarem o JavaScript puro sem TypeScript porque o VS Code quando você instala um projeto lá no seu projeto na sua máquina mesmo se for um projeto JavaScript puro você instalar uma biblioteca uma dependência lá que tem os tipos os typings do TypeScript o VS Code vai dar autocomplete para você baseado nos typings do TypeScript mesmo se o seu projeto for JavaScript puro então vai ser bom para todo mundo tanto facilitar a sua vida gerando documentação tanto para o seu usuário mesmo se ele não estiver usando o TypeScript então eu recomendo muito que você use projetos ofensores sérios agora de JavaScript cada vez mais estão usando o TypeScript estão convertendo projetos inteiros que antes eram o JavaScript puro para o TypeScript eu acho que eu não tenho aqui eu devia ter colocado nessa apresentação até o geste do Facebook o executor de testes ele era escrito em Flow até uns tempos atrás e teve um request que ficou muito famoso onde eles trocaram todo o suporte deles para Flow para TypeScript por quê? porque eles falaram que a grande e maior parte dos usuários do geste usava TypeScript e não Flow e eles queriam dar um suporte de primeiro nível para os usuários de TypeScript que eram a maioria esmagadora dos usuários do geste então cada vez mais a gente está vendo isso acontecer e no lugar daquele starter que eu falei do Rollup eu recomendo esse starter aqui se você não for usar nenhum framework o Angular, React, Vue se você for fazer um projeto de JavaScript puro eu recomendo que você use esse projeto de TypeScript que é esse starter que eu particularmente uso em todos os meus projetos Open Source nos meus projetinhos pessoais recomendo muito o uso desse starter e daí a gente fala um pouquinho de Semantic Versioning eu vou passar mais ou menos por cima aqui porque a próxima palestra vai entrar em detalhes aqui de vários ferramentais que eu vou propor para vocês então vou passar por cima só para deixar vocês curiosos para assistir a próxima palestra mas esses numerozinhos que você vê no pack de JSON do seu projeto separado com dois pontos eles são muito importantes tem toda uma documentação de como a gente deveria usar esses números nem todos os projetos Open Source se usam mas é bom que você saiba assistir nessa palestra para que você possa usar eles corretamente esse primeiro número aqui ele é chamado de Patch Version ele é uma versão que você deveria aumentar sempre que você estiver fazendo alguma correção de bug ou se você estiver fazendo uma melhoria qualquer no seu projeto que não envolva nenhuma nova feature nem uma breaking change na API pública que já existia então você não está quebrando nada e você não está adicionando nada de novo você só está corrigindo ou melhorando alguma coisa que já existia no projeto agora esse número do meio aqui você só deveria aumentar se você estiver adicionando uma coisa nova você pode até estar corrigindo uma coisa existente mas para corrigir aquela coisa você precisou adicionar uma coisa nova na API pública alguma ferramenta nova algum método novo alguma opção nova de parâmetro para um determinado método para um construtor alguma coisa do tipo que seja uma novidade na API que não seja só uma melhoria você sobe esse número do meio o Miner Version e esse último aqui que é o Major esse número só deve ser subido se você tiver uma breaking change no seu projeto não significa que você reescreveu tudo significa que alguma coisa que já existia precisou ser mudada da API pública e essa coisa ela pode ser que nem afete todos os usuários pode ser que seja uma API até obscura do seu projeto mas que algum usuário que esteja usando aquela API se atualizar a versão talvez ele precise que mudar o código dele então você precisa avisar ele subindo isso isso quer dizer que toda vez que você tiver uma breaking change você é obrigado a mudar esse número você não deveria dar breaking change nesses números anteriores porque você vai estar dando informação errada para o seu usuário se o projeto estiver seguindo o Semantic Version corretamente esses dois números aqui são seguros de ser atualizados você deveria conseguir atualizar sem preocupação nenhuma que você só vai ter melhorias em novas ferramentas mas o seu projeto vai continuar funcionando normalmente e só nesse daqui que você tem que atualizar com mais cuidado porque pode ser que você tenha que alterar o seu código ao atualizar essa versão ou não porque não quer dizer que você reescreveu o software inteiro tá a maior parte do projeto do seu pensamento ainda não usa o Semantic Version corretamente mas você vai usar no seu projeto porque isso é importante mas se o Semantic Version fosse gerado automaticamente e a gente não tivesse que ficar controlando ele manualmente ficar fazendo hum, será que eu devo aumentar o patch o minero se eu tivesse um padrão que eu pudesse seguir e isso fosse gerado automaticamente existe um projeto maravilhoso que vai ser explicado em detalhe na próxima palestra chamado Semantic Release esse projeto ele utiliza um padrão de mensagem de commit que você vai seguir e ele vai calcular qual que é a versão para você de maneira automágica tá você segue esse padrãozinho aqui lindo e simplesmente funciona ele vai verificar qual que foi a última versão que tem publicado no seu projeto qual que é a nova versão que deve ser lançada com base nos seus comits que está entrando no SQL Request e simplesmente funciona ele vai gerar tag ele vai fazer tudo tá e você nem precisa decorar esse padrão porque tem wizards por exemplo de linha de comando que você pode configurar no seu projeto que te dá uma lista dos tipos de comits o que você precisa escrever como você vai escrever então ele pega na sua mão e vem comigo e bora automatizar ainda o resto que falta o que ainda falta automatizar primeiro você precisa ter testes automatizados qualquer projeto sério OpenSearch precisa ter testes automatizados eu não uso nenhum projeto que eu use que eu veja no GitHub lá e olhe e não tem teste pra nada ou tem dois testezinhos bestas que não testam porra nenhuma que no final e sendo que a API é gigantesca pública então eu sempre verifico se o suporte é bom se o code coverage é bom e se tá tudo como deveria estar tá eu não vou colocar num projeto sério meu de produção na minha empresa um projeto que não tenha testes então escreva testes se você quer que seu projeto seja amplamente usado gere documentação pública do seu projeto da API pública como que o usuário vai usar quais são os possíveis parâmetros que você pode passar quais são os tipos desses parâmetros como que ele usa a API pra que que ele usa tá isso é super importante e faça tudo isso toda a automatização de teste geração de documentação e tudo mais através de uma CI de uma integração contínua que vai ser executada em cada por request seu garantindo que todo por request que entrar com cada um dos commits siga os padrões de code style de que tenha tudo que você precisa e configure essa build com deploy automatizado ao mergiar o por request então quando você abrir o por request você executou todas as checagens e garantiu que o por request só vai poder ser mergiado se passar a CI e depois que o por request for mergiado você vai entrar agora com o CD o continuous deploy que você vai fazer o deploy automatizado disso através do semantiqueliz que eu comentei aí e que o Américo vai entrar em detalhes na próxima palestra e atualize a sua documentação automaticamente com esse deploy tá pessoal tem um monte de referências aqui de quase todas as ferramentas que eu falei sobre semantique release sobre várias coisas aqui tá que que vocês podem estudar para fazer os seus projetinhos aqui eu vou deixar também aqui eu vou passar alguns projetos ou pensamentos meu que usam essas ferramentas aqui que eu passei para vocês a gente vai provavelmente ter um espaço aqui acho que eu não tomei todo o tempo então acho que a gente vai ter um espaço para perguntas se vocês quiserem falar alguma coisa e eu já agradeço desde então e deixo aqui o meu twitter quem quiser me seguir lá fazer perguntas sobre a palestra quem vai ver a gravação depois e quiser me pingar falar sobre o pensantes falar sobre tecnologia no geral me sigam lá tá bom bora e aí Gui quanto tempo falta alô opa tudo bem muito legal vamos dar uma olhada aqui se tem perguntas alguém tem dúvida aí pessoal só eu estou tendo dúvida hoje cara é você tocou em pontos muito importantes até primeiro da licença por mais que nós tenhamos falado dois sábados anteriores sobre licença de software talvez não não tenha muitas pessoas aqui que acompanham também o fato de um projeto ter a licença no repositório eu eu imagino que muita gente não saiba disso muita gente acha que colocando o projeto no GitHub ela tem um projeto open source né e não é bem assim né foi muito importante você tocar nesse ponto porque esses tempos mesmo não sei se você conhece um projeto que chama NestJS Command um projeto feito com NestJS que permite você criar CLIs e eu queria usar ele de base para um projeto pessoal meu e quando eu vi não tinha licença sabe putz e agora uso ou não né acho que não vai dar nada eu falei quer saber e não é no GitHub ele está no GitLab mas está aberto aí eu criei uma eixo lá o cara falou putz é verdade cara obrigado pela eixo o cara é de outro país né putz obrigado por ver isso aí já criou na hora aí agora eu posso posso usar então e o projeto dele tem milhares de downloads no NPM está no NPM você pode usar o código dele mas você não pode usar o código dele de base até que tenha uma licença né que era a minha intenção sim acho que a gente tem um tempinho ainda aqui né tem eu vou exibe minha tela aí eu vou compartilhar um pouco uns projetinhos open source meus aqui pra galera tá bom esse projeto meu aqui é um projeto vou aumentar um pouco aqui que o objetivo dele é guardar dados criptografados no navegador usando o index DB e a API nativa de criptografia que tem do navegador no HTML5 poucas pessoas sabem que isso existe né então é um projeto bem pequeno que tem pro objetivo servir de key value store né uma base de dados de chave e valor pra você guardar dados criptografados então aqui ele tem pro objetivo aqui você cria a sua cripto store passando uma chave pra ele de criptografia que você não deveria passar hardcoded assim esse é só um exemplo muito simples mas você tem que lidar com essa chave de criptografia aqui de maneira mais segura eu tenho um faquizinho aqui inclusive de como você deve lidar com ela e daí a partir dessa store você pode guardar dados aqui citar um dado com chave e valor aqui esse valor vai ser criptografado no index db depois você pode pegar só pra uma demo muito simples aqui ó então esse projetinho aqui ele tem essa demo online aqui no github pages e se você for em application e deixa eu até resetar limpar todo o histórico aqui pra vocês verem beleza então eu não tenho nada no index db eu vou criar um usuário aqui vai ser um usuário teste 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 e como esse cara não existe ainda ele criou aqui agora pra esse usuário uma base de dados aqui onde eu posso guardar aqui teste da hacktober teste eu vou salvar e agora o dado que foi salvo aqui ó reparem que tá um monte de array aqui um monte de de dado bizarro criptografado que você só consegue obter o valor original se você tiver a chave então se eu sair aqui atualizar a página aqui e tentar entrar com o usuário mesmo usuário teste mas com qualquer outra chave aqui que não era original eu não consigo ele tenta descriptografar com essa chave aqui mas não consegue eu preciso entrar com a mesma chave e aqui eu consigo obter o valor de novo que foi guardado aqui de maneira criptografada tá só pra mostrar os projetinhos aqui se vocês quiserem usar e aqui eu tenho a minha licença aqui license MIT que eu comentei com vocês MIT license o próprio GitHub ele identifica a licença aqui e ele dá um resumo né a licença que tá aqui nesse arquivo e ele dá um resumo do que que essa licença permite e quais são as limitações dela por exemplo ela não tem garantia você não pode a limitação dela tá essa licença fala que você não pode ir lá e processar a pessoa de porque o software não funcionou da maneira que você precisava ou ter uma consequência que você não esperava tá então a gente tá usando a MIT eu tenho aqui uma CI baseada no GitHub Actions onde pra cada por request que passa aqui eu garanto vamos lá eu garanto os testes se eles estão passando se o link tá passando se eu consigo fazer o build ele gera documentação e ele tenta fazer ele verifica os passos de release aqui e quando eu mergeio pra master ele faz tudo isso de novo e faz o release eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu não quero acabar com a palestra do Américo e daí eu também tenho aqui ó testes de unidade e aqui ó eu tenho testes com toda a cobertura da API pública do projeto garantindo que tudo funciona como deveria e o meu build ele é feito eu utilizei aqui aquele TypeScript Starter e aqui o meu build ele é baseado no rollup que é a configuração daquele TypeScript Starter aqui eu fiz algumas pequenas modificações aqui eu não lembro exatamente porquê mas a base é aquele projeto e é isso é um projetinho aqui que já tá ó com versão 2.2 usando o Semantic Release e tá com uma quantidade alta até de instalações ó deu um pico aqui que eu nem sabia ó 76 instalações no último período aqui de avaliação projetinho que tá crescendo aí nos últimos tempos e é isso fica aqui de exemplo pra vocês então vou colocar o link aqui pra se vocês quiserem conhecer pra entender todos esses padrões que eu disse ou até pra usar o projeto se vocês curtirem e gostarem e eu vou deixar aqui pra vocês muito bom cara os projetos são bem legais eu gosto de quando eu posso dar algum algum feedback ali faço questão é bom então agora como o Will já falou pra gente nós vamos falar de Semantic Release opa tem uma dúvida aqui tem mais uns minutinhos tem mais uns minutinhos bora pode colocar a licença em todos os arquivos ou somente no License somente no License que é o arquivo que fica no root do projeto então só precisa ter um arquivo no root do projeto com o nome License e lá o texto da sua licença de preferência uma das padrões conhecidas do mercado e daí a única coisa que você precisa ter sim talvez assim dependendo das licenças que você estiver utilizando no seu build você precisa ter um arquivo com todas as licenças de todas as as bibliotecas que você estiver utilizando que pode ser uma boa prática também tá mas no seu projeto a licença do seu projeto é o único arquivo na raiz do seu projeto de Madulances respondido Eduardo o agora me veio uma dúvida eu acredito que ele tenha perguntado isso porque tem tem gente que usa licença como comentário né e inclusive eu já usei até a da que você comentou lá no projeto de um blog meu antigo eu fiz um scriptzinho que passava todos os arquivos adicionando um comentário no cabeçalho com a com a o texto dessa licença né da que tenha sido essa dúvida agora eu tenho uma dúvida que me surgiu aqui no caso de monorepos se você está usando um projeto um projeto em uma das suas libis ou em algumas libis como que você faz para manter a licença a gente coloca na raiz da lib imagina se o monorepo acredito se todos os projetos daquele monorepo que tiverem sobre a mesma licença eu acredito que você possa deixar o único arquivo na raiz eu nunca vi situação onde um monorepo tivesse licenças diferentes nos projetos dentro daquele não a licença eu estou colocando a licença por exemplo eu estou usando uma lib que eu preciso manter a mesma licença que ela ah tá é daí talvez você precise ter licenças diferentes para os projetos dentro daquele monorepo eu nunca vi uma situação dessa eu acredito que se isso acontecer talvez você precise ter um arquivo de license na raiz da pasta de cada uma das libraries é eu acabei de pensar isso agora eu vou estudar isso depois e o que você falou também às vezes aplicativos você tem uma opção no menu para você ver as licenças que ele está usando né alguns softwares que ele está usando disponibiliza lá as licenças aqui no Brasil o pessoal não leva tão a sério essa parte de licença até porque não existe garantias legais no Brasil sobre parte de licença mas principalmente se você estiver fazendo uma coisa um pouco mais séria que vai ser mais global principalmente nos Estados Unidos Estados Unidos leva muito a sério essa parte de licença e você pode levar um processinho por lá se você não estiver usando uma licença corretamente sim então não a internet não não tem as barreiras aí né pois é é ó um feedback ali Lucas Lopes só parece que foi muito boa muito obrigado parabéns obrigado por compartilhar conhecimento com a gente aí tamo junto vamos continuar compartilhar conhecimento aí vamos fazer mais eventos viu vamos sim a gente fazer live muito obrigado Gui valeu eu abraço abraço tchau Obrigado.